Saiu o trailer A Origem de Barry, e bom, parecia um trailer normal, sem muitas expectativas, sem nada Porém, somos surpreendidos com ninguém mais, ninguém menos que o próprio Hell Charger, galera Sim, ele está na série Hoje eu vou contar pra vocês porque o Hell Charger está ali na série E mais detalhes sobre esse trailer E algumas curiosidades também Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo E aí galera, beleza? Eu sou o Samuel e esse é o meu canal, sejam muito bem-vindos Já quero pedir que se você gosta desse canal, já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Ativa o sininho de notificação e se você já é inscrito, já vai deixando o seu like que me ajuda muito, galera Estamos rumo aos 2 mil inscritos, então vamos nessa força total Bom galera, sim, Vitor Ribeiro Espinosa lançou o trailer da sua nova série Que se chama A Origem de Barry Nessa série nós conhecemos um personagem chamado Barry Que na verdade é o protagonista da série Ele é uma Ferrari roxa, galera O que já deixa a série, ó, top Só do fato de ser uma Ferrari, mano Pelo amor de Deus Ferrari é linda Bom, nessa série a gente tem corridas, né, o Barry apostando corrida, ilegalmente Porém, acontece umas coisas meio, como a gente pode dizer, meio, meio triste Eu vou pegar minha maleta A gente fica bué Por que que eles morreram? E ele repete uma frase Você vai me pagar, Hell Charger Fudeu de vez! Hell Charger então aparece finalmente Olhando ali pro Barry, pedindo desculpas pra ele Falando me perdoe, criança Ou seja, isso acontece quando o Barry ainda é pequeno Me perdoe, criança Maldito, desgraçado, você vai morrer, parceiro Depois da morte dos seus pais Hell Charger sai correndo, né, e deixa o Barry ali Barry então acaba no submundo Como? Não sabemos E aí o Barry conhece ninguém mais, ninguém menos Que sim, galera O Buster corrompido, galera Você consegue ver minha tristeza? Buster com o espírito do ódio estava ali E sim, galera Buster está na série Pois é Os dois representam que vão ser grandes amigos E eles vão bolar um plano que envolve o Herbie, galera Sim, o Herbie aparece no final da série E pelo jeito, envolve o Herbie nessa história E sim, galera Barry é um personagem canônico Ou seja, sim Ele está na vingança de Hell Charger E sempre aí o que vocês acharam Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Ativa o sininho E é isso Tamo junto Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau